E agora nós vamos achar uma caverna que foi fechada de tijolo e pedra, ok camaramém? Passa para cá que eu vou mostrar aqui. Olá! Então vamos então agora para ver aqui nesse mato, aqui no meio do mato, entre uns serros aqui. Interessante que nós encontramos aqui um... nem vou descer lá embaixo, está muito tenso. É uma caverna de tijolo, fechada de tijolo, não sei o que é isso aí, no meio desse mato aqui, muito tenso. E parece que fecharam, dizem que talvez tenha um tesouro aí, ou também tem algum mistério que você não pode quebrar isso aí, porque daí vem as almas, alguns espíritos aqui que estão presos ali. É assim que falo aqui nessa região, ou um grande tesouro lá. Agora, quem vai abrir esse aí, não vou ser eu. Se algum candidato quiser, interessante esse mato aqui. Olha lá para vocês verem. É uma... tipo de uma caverna que está fechada de pedra, de pedra, não é tijolo, é pedras ali, ó. Então diz a história que eu já falei para ti, pode ser um tesouro ou alguma coisa, mas eu não vou mexer. Sou aventureiro, mas não vou nessa, nem vou descer lá embaixo, ok? Tchau. Tchau.